Ó, cê tem que rimar, hein? Com as rimas cada um, é o começo, fechou? Eu vou te ajudar a contar, fechou, Enzo? Vamos lá. Deixa o seu pai começar, certo? Ó, assim ó, segura assim ó. Pode falar todas as verdades, viu? Não grita, fala assim ó. Deixa eu gritar, vai, fala. Só pra você pegar o bagulho. Cuidar da sua vida, perguntou a sua prima. Enzo, cê tá sem esperança. Se me zoar, é sempre presente de dia das crianças. Se você tem parceiro, arrima aqui, né filha? Minha melhor herança pra você foi o Corinthians. Você já tá morto, já perdeu. Parece até que correu com o Itadeu. E a sua prima vai tomar um tapa da sua amiguinha. Se ferra. Nós se ferra junto. Se eu não ganhar dinheiro, eu não tenho queijo com presunto. A gente vai seguindo. Olha, Aizão, você sabe que no Rio é o mais que seu pai não. Nós estamos aqui na Zona Veste, você vai apanhando até a Zona West. Aizão, 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 aizão. Olha só, Aizinho, bota sua lupa e segue seu caminho. Eu consegui mesmo, porque senão eu só vou ver você pra mim. Meu filho, dá um abraço. É tudo entre a gente. Você rimar contra mim, hoje foi o meu melhor presente. Mas se eu ralé, eu te elogio e você rouba meu boné. Eu roubo o seu boné, porque senão, você já tá ferrado e juro com o seu anão. E se eu ralé, você já perdeu? Olha essa cara de quem já foi derrotado. Fui derrotado pelo mestrão, morreu já e ainda perdeu. Só pra terminar, é o primeiro MC que quase faz eu chorar. Você tá ligando, parça? Parça, eu te amo. Mas se você começar a treinar, te bater vai ser meu plano. Eu te bato por cima do já se ferrou comigo e ainda a sua vida. Sua vida acabou agora. O anel e ainda vai chorar com a sua cara. E ainda a sua pastola. Aí, o Enzo vai trazer o nacional pra São Paulo, caralho! É isso, caralho! Ainda fez isso, hein, mano. Enzo! 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 Mano, não bate em volta, fez mais história com o pai dele, velho. Caralho! É, família, de verdade, muito da hora, mano. Obrigado por cada um por ter comparecido, ter prestigiado esse evento. Na moral, de vida... É, barulho pra vocês, caralho! Que bem-estar...